E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer uma dica bem bacana pra vocês como deixar o Android com visual do Homem de Ferro ou Iron Man. Pra isso você vai precisar baixar alguns apps, seguir alguns passos, todos os apps que eu mostrar aqui, o link de cada um vai estar na descrição pra você bater baixar. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o wallpaper, plano de fundo, eu baixei alguns wallpapers do Homem de Ferro, tá? Então você pode baixar, é só ir no Google colocar wallpaper Homem de Ferro ou wallpaper Iron Man e instalar algumas imagens que você curtiu ali, simples assim. Eu vou pegar essa daqui, vou definir como meu plano, então tá aí meu plano de fundo, tá? Iron Man. Se bem que ficou aquele branco ali do olho dele, aquela luz, não ficou tão interessante. Então eu vou deixar esse fundo aqui mesmo, que eu tava usando antes. Show! Próximo passo, você vai escolher um desses dois launchers, tá? Tem o Solo Launcher e o Go Launcher. Eu dei duas opções pra facilitar a sua vida, às vezes você não gosta de um launcher, mas gosta do outro. Então você escolhe qual que você quer. Lembrando que o link pra download de cada um tá na descrição. E cada um possui um tema específico do Homem de Ferro. Então tem aqui ó, Age of Iron, que é o tema do Solo Launcher. E tem aqui o Iron Go, que é o tema do Go Launcher, tá? Então eu vou abrir aqui o Solo Launcher primeiro, e se você observar, você vai ver que os ícones são bem parecidos com coisas do Homem de Ferro. Tem aquela bordinha ali ó, que simula um metal, bem bacana. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma limpa nesses ícones, vou tirar eles daqui, tá? Vou pegar esse ícone pra cá, vou remover, vou remover também esse relógio, vou remover esse daqui também. E vou remover esses ícones aqui de baixo. Lógico, você vai fazer da forma que você achar melhor. Eu vou deixar assim. Agora eu vou segurar apertado, e vou vir aqui, cadê? Vou crachar nesse Launcher aqui, a opção de Widgets. Cadê? Contração do sistema, ponte de parede. Bom, tá aqui ó, adicionar Widgets. Então eu vou pegar o Widget do Homem de Ferro que eu baixei, já vou te mostrar o nome do aplicativo. Lembrando que claro, tá na descrição pra você poder baixar. Então tá aqui, cadê ó, Iron. Então tem esse daqui. Iron Reactor. Então eu vou clicar, criar, e vou criar aqui. Então já tá aqui ó. Vou deixar ele bem aqui no centro. Dá pra aumentar o tamanho, deixa eu ver se eu consigo centralizar ele, fica melhor. Ok, então eu vou deixar aqui. É aquele reator do Homem de Ferro. O que eu posso fazer, eu posso completar com ícones aqui em cima, pra ficar mais ajeitado, tá? Ficou bem bacana, então você pode mudar também o visual desse reator. Ele vem com essa cor aí vermelha, mas você pode colocar uma cor mais clara, enfim, conforme você quiser. Então tá aí a primeira opção, Solo Launcher com o tema do Homem de Ferro. Ficou bem bacana. Vamos voltar lá. Ah, o aplicativo que eu usei é esse aqui ó, Iron Reactor. Que tem o Widget aí do Homem de Ferro, o reator do Homem de Ferro. Beleza, então o próximo é o Go Launcher, deixa eu abrir aqui. O Go Launcher, ele também traz um tema específico do Homem de Ferro. Então tá aí o tema, tá? Aí é questão de gosto, se você gostou mais desse tema, você vai utilizar esse tema, esse tema não, esse launcher e esse tema, né? Beleza, posso também vir aqui e adicionar aquele Widget do Homem de Ferro. Então eu venho aqui e adicionar, cadê o Widget, então eu vou achar aqui o reator do Homem de Ferro, ó, tá aqui ó. Será que é esse daqui, esse Shuffle? Não, não é o Shuffle. Bom, por algum motivo eu não tô achando aqui o Widget do Homem de Ferro lá que eu baixei. Ele só mostra os Widgets do próprio Launcher, ele não me mostra o Widget do meu Android que eu instalei. Estranho. Tá, então se você achar, você instala aí, se você conseguir, tá bom? Então esse é o segundo tema, é a segunda opção pra você. Um tema muito bacana também, que traz ícones temáticos, lembrando aí coisas do Homem de Ferro, tá? O menu também é bem legal. E é isso, essa é a segunda opção. Bom, então eu vou deixar o link pra download de cada app na descrição. Você escolhe qual Launcher você vai baixar. Baixou, por exemplo, o Solo Launcher, então você tem que baixar também o Age of Iron, que é o tema do Homem de Ferro pro Solo Launcher. Se você baixou o Go Launcher, você tem que baixar o Iron Go, que é o tema do Homem de Ferro pro Go Launcher. E se você quiser baixar o Iron Reactor, que é aquela bolinha ali que simula o reator do Homem de Ferro, então você pode baixar também, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, vou importar o reator aqui do Homem de Ferro. Deixa eu achar aqui, cadê? Aqui fica mais fácil de achar nesse Launcher que eu tô usando aqui, o Winning Launcher. Então tá aqui, ó, vou segurar apertado. Clicando nele, se eu não me engano, ó, você tem mais opções, ó. Então você pode colocar o Claro, tá, ou até esse daqui que tem a metade da cara do Homem de Ferro, metade da cara do Capital América. Então você escolhe qual reator você vai utilizar pra personalizar e deixar o seu Android mais legal. Beleza? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.